Hoje a gente vai falar sobre inflamação. Então eu vou receber aqui a Dani Sabino e a gente vai conversar sobre, acho que o teu é preferido da Dani, mas um dos temas mais importantes que eu vejo também na minha prática clínica é que no Ayurveda a gente tem várias maneiras diferentes de entender nessa questão aí da inflamação, mas que sem dúvida nenhuma é uma condição que está na base, está na origem de uma série de doenças que a gente vê hoje em dia. Salve, salve, família Vida Vida Projeto 0800, episódio 502, com a minha querida Dani Sabino, Projeto 0800, todo santo dia que dá, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Belo Horizonte aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Vida pra vocês. A Dani é mineira, está lá em Belo Horizonte, ela é nútrico, com mais de 8 anos de experiência clínica e criadora de um curso online de anti-inflamação ou de desinflamação. Vamos entender que negócio é esse de inflamação, caso você esteja, chegou agora, não está entendendo nada. Não, Matheus, eu nem sou inflamado, esse assunto não é tão importante pra mim e tal. Vamos ver se não é mesmo. Deixa eu encontrar a Dani aqui no... Ih, gente, o Instagram mudou para parar, mudou o layout, pra variar. Cara, o Instagram não consegue ficar com o mesmo layout duas semanas que eles querem mudar o negócio. Vamos ver se está rolando. Ai, João Pessoa, que bom, gente. Dani, seja bem-vindo ao Projeto 0800. Olá, bom dia. Você me vê e me ouve direitinho? Sim, antes estava dando um delay, mas agora deu tudo certo. É, é assim mesmo. Não, você está maravilhosa. Eu acho que estamos direitinho. Dani, cara, seja muito bem-vinda. Eu já falei que você é nutre e tal e tal, mas fala um pouquinho por que você... Por que você fez nutrição, né? Eu nem conheço a tua história, mas eu estava te falando há cinco minutos atrás, como eu super acho que eu já te conheço. Porque a internet, ela tem dessas coisas, né? Tipo, a gente vê... Eu vi duas lives suas e eu já acho que a gente é amigo de infância, então... Ah, então nós somos melhores amigos, Matheus, porque eu te escuto desde 2019. Aliás, antes, porque eu vou te contar então um pouquinho também, né? Vai, vai, vai. Maravilhoso, conta. É, resumindo, porque eu acho que a gente tem muito para falar, então resumindo sobre mim, eu comecei nutrição, eu sempre quis a nutrição, mas antes eu fiz a administração, porque hoje é uma onda maravilhosa, mas antigamente não era. Era nutrição, não dá dinheiro, não tinha nem turma na faculdade. Sim, total. A gente teve que passar para uma turma de noite, porque não tinha turma de manhã. Aí teve que juntar duas turmas para dar gente para ter a turma. Então eu fiz a nutrição, mas não foi um motivo, assim, muito bonito de eu ter feito a nutrição. Eu fiz porque eu tive anorexia. E aí foi totalmente egoísta, né? Eu queria, eu aprender a manipular a minha dieta em ordem de ficar com aquele corpo maravilhoso, que ninguém conseguia me ajudar a ficar. Que interessante. Falei, ah, então eu vou aprender. Aí eu entrei querendo ser nutricionista esportiva e tudo mais e deu um twist total, né? E aí eu já comecei a fazer estágio, porque eu já postava muito, né? Sobre tudo que eu fazia. Antes da nutrição? Bem antes. Eu lá na administração já tinha um blog, já mexia aqui no Instagram e postava tudo. Ah, legal. Então, quem estava perto de mim já sabia que eu amava, já sabia que eu adorava. E daí, quando eu entrei, uma amiga minha que corria comigo, ela era nutricionista, era nutricionista, né? Me convidou para ser estagiária dela. Então eu já comecei a estagiar na clínica no segundo período, depois no terceiro eu já fui para outra clínica onde eu consegui atender sob supervisão e nisso já tem aí quase nove anos de clínica, de atendimento com a clínica. E no, assim, mais ou menos em 2019 eu comecei a apaixonar muito com o assunto de inflamação, porque eu me sentia inflamada. As nossas dores, né, Matheus? Eu acho que as nossas dores nos ensinam muito, né? Sem dúvida. Quando a gente vai atrás delas, né? Então, eu me sentia muito inflamada e eu, antes disso também, eu conseguia perceber nos meus pacientes que eles não estavam no caminho certo, porque eu ficava pensando, gente, essa pessoa, peraí, ela vai ficar, a base da minha dieta o resto da vida, ela vai ficar vindo aqui todo mês, ela não está entendendo o que ela está fazendo. Ela não está entendendo a raiz do que ela está fazendo, né? Então eu fui buscar isso assim, qual é a forma de eu ensinar isso para mais pessoas, delas entenderem o corpo delas, entenderem qual é a base para só depois vir com uma dieta específica que tenha um nome x, y, z, né? E a base, acho que de todas as doenças, ou de antes de ser denominada, diagnosticada uma doença, né? De todos os desequilíbrios, vamos dizer assim, né? É a inflamação, com certeza, né? Maravilhoso. Eu acho que esse tema, ele é muito, graças a Deus, é muito falado hoje em dia, né? Pelas pessoas, porque a gente está, como você falou muito bem, né? É muito lindo te ouvir a tua história de transição que eu não conhecia ainda, e você perceber que você entrou para a nutrição de um lado e meio que está saindo de outro depois de muitos anos, né? Totalmente diferente. Eu não imagino as pessoas que te seguiam lá atrás, antes da nutrição, e que acompanhavam a Dani e a administradora, será que elas pararam de te seguir ou será que elas continuaram, né? Muitos pararam, mas nem por causa disso. Eu acho que muitos pararam porque eu era muito focada em corpo, né, Matheus? A pessoa que tem anorexia, ela é focada em corpo. Então, tanto é que comer os pacientes também era tudo percentual de gordura, isso, isso, e aquilo. Hoje, atendendo online, a gente nem toca no assunto peso, porém, vários vêm depois. Dani, eu sei que a gente nem conversou disso, mas eu emagreci 4 quilos em um mês, sei lá, em dois meses. Então, eu escuto isso muito aqui no VV também. Sim, eu tenho tantos alunos e alunos que falam a mesma coisa, olha, Matheus, eu melhorei a minha saúde e aí o meu peso foi ajustando naturalmente, mesmo eu não fazendo contagem calórica, nem botando corzinha em tudo que eu como e tal e tal. Uma coisa que eu acho, antes da gente entrar no assunto propriamente, mas na verdade é entrando, talvez uma coisa que as pessoas fiquem na dúvida é porque você falou que você tinha anorexia e que tinha um foco no corpo, então você era magrinha e tal e tal. Mas Dani, gente magra não é inflamado, né? Inflamado é uma coisa de obesidade e tal e tal. Então, fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que existe essa percepção, né? De que se a pessoa tem o corpo da capa da revista, ela não tem problema nenhum, ela tá com tudo em dia. Magro é bom, né? Tipo, a gente tem essa coisa até da gordofobia e tal, que se a pessoa tá magra, ela tá saudável. Fala um pouquinho sobre essa questão de estar magro e isso não necessariamente ser a solução para todos os problemas? Tá longe disso, né? Porque a gordura em excesso, ela é uma das causas de inflamação, mas na verdade não é a única. Porque o corpo tá magro, ele pode inclusive estar muito inflamado por estar magro, além do que ele gostaria de estar, né? O corpo, você vai ter aí diversas pessoas magras cujo intestino não funciona. Um intestino constipado é uma das maiores causas de inflamação. A gente pode ter uma pessoa magra, mas que não come nutrientes que levam informação para as células, então essa pessoa também vai estar inflamada. Ela não vai ter energia, ela não vai ter um ciclo menstrual regular, que era o meu caso também. Ela vai ter uma dificuldade de raciocínio, de compreensão e até mesmo de estabelecimento das emoções e gerenciamento dessas emoções. Porque você, por estar também magro demais, você... E nem o magro demais, né? Porque a pessoa pode estar com o peso ok, eu não tô com anorexia, eu também não tô obesa, mas ainda assim meu corpo não está funcionando da maneira que ele nasceu pra funcionar. Porque as pessoas entendem a inflamação, né? Como uma... Somente a inflamação aguda. Eu costumo falar que é assim, a inflamação aguda é como se a gente tivesse uma tempestade. Todo mundo vai ver, né? A tempestade você não consegue sair de casa, vai cair a luz muitas vezes, os estabelecimentos vão fechar, vai virar uma zona que ninguém tem dúvida que tá chovendo, né? Agora, existe aquela chuvinha, sabe, Matheus? Aquela chuva fina, que não para nunca. Mas que assim, você consegue sair de casa, normal, você vai ter que adaptar, você vai ter que vestir uma roupa específica, usar uma sombrinha, mas nada te impede de viver. Maravilhosa essa ideia. Mas incomoda. Não, e eu tô aqui em Guimarães, que é um lugar que só chove praticamente, e eu adorei esse exemplo porque realmente tem dia que eu olho pra fora e você não sabe se tá chovendo, né? Você nem vê, você tem que botar a mão e você ainda fica na dúvida. Cara, tá uma garoinha bem lenta, né? Mas ela deixa tudo meio úmido. Então, maravilhoso, Dani, adorei já. Eu adoro essas analogias. Com certeza eu vou usar algum dia. Eu também amo. Pode à vontade. Essa é a informação crônica que a gente não vê, mas ela tá ali tirando o nosso conforto. Tá molhando tudo, né? Com certeza. E eu queria também... Bom, a gente tem tanto assunto que não vai dar tempo pra tudo hoje. Então, é muito interessante te ouvir falar e pensar do lugar, né? Me vem à mente muitas coisas, coisas como, por exemplo, o paciente que fala, olha, mas aquela pessoa, ela era magra, fazia atividade física, os exames estavam bons, por que que morreu tão jovem, né? Ou por que que teve covid, né? Se todo mundo faz atividade física e é magro, não teria nada, nunca problema nenhum. E aí você começa falando sobre alimentação e falando sobre esse grau de inflamação crônico, a, de repente, dar uma pista pro entendimento de uma série de coisas que as pessoas, às vezes, criam uma dissonância, né? A pessoa pensa, mas calma aí, o cara treinava todo dia, era sarado com um six-pack, como é que morreu do coração, né? Aos 45 anos de idade, não faz sentido nenhum. O cara era vegano, né? O cara era vegano, Matheus, como é que o cara era vegano e não era saudável e tal e tal? Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu acho que é lindo como a alimentação, né? Como a nutrição, ela dá uma base de entendimento pra essas realidades todas de uma maneira bastante interessante e complexa. Eu não quero avançar sem eu te perguntar, e o negócio do Ayurveda? Por que que você se interessou por Ayurveda, no final das contas? Como é que foi? Porque você fala de Ayurveda, né? No teu canal também e tal. Sim. Por que que você foi pro Ayurveda depois da nutrição ou foi antes? Conta um pouco dessa coisa do Ayurveda na tua vida, Dani. Porque o Ayurveda, ele era o único que ia na causa. E quando você entende o Ayurveda, que eu gosto muito da nutrição, onde a gente pega bioquímica e tudo mais, e tudo que o Ayurveda fala pra gente, eu falava, gente, mas peraí, isso a gente tá vendo agora na nutrição, já tava explicado há muitos anos. Total. Fazia sentido, né? Porque a gente tem que pensar, bom, isso aqui não tá dando certo. Essa nutrição, por mais maravilhosa que seja, sozinha, ela não tá dando certo. Então não adianta insistir nela. Ela vai ter que dar a mão pra alguém. Não é que a gente vai ter que abandonar, mas ela vai ter que dar a mão pra alguém e ampliar a compreensão. Então, o Ayurveda, ele veio mostrando coisas que já faziam sentido, aumentando, eu acho, que a sensibilidade de percepção e de auto-observação. Ela colocou essa auto-observação em primeiro lugar. E não apenas depois. Então foi aí que eu apaixonei. Porque todos os vídeos que eu via seus, eu falava, gente, é isso? E eu conseguia fazer associação com a nutrição moderna. Então eu não precisei abandonar aquilo dali. Eu consegui fazer essa associação. Então, vamos supor, quando a gente fala tudo de circulação, por exemplo, igual você mencionou a questão de infarto. Cara, a gente consegue olhar dentro do Ayurveda, compreender ali um desequilíbrio de vata, claramente. E ainda assim eu consigo explicar isso por uma hemossedimentação aumentada no exame, por um fibrinogênio aumentado no exame, que ainda assim tá dentro do valor de referência, né, Matheus? Que é aquilo que você falou, o exame tá normal. Mas ele tá normal pra quem? É, eu tô me sentindo ótimo, doutor. Não, mas você não tem nada. Esse tipo de diálogo que é pra gente no Ayurveda é meio doido, assim, né, do tipo de falar, não, mas eu tô me sentindo mal. Eu sei que eu não tô bem. Não, não, não. Aqui, seus exames estão ótimos. Você tá ótimo. Pode ir pra casa. Exato. E isso eu nunca esqueço de você falar, Matheus, e eu falo muito com os meus pacientes uma coisa que você fala e eu aprendi com você, que é, se você se sente mal, você já tá doente. Pronto. Não precisa de ter mais nada. Vai ter alguma coisa no exame? Vai ter. Isso por experiência aí de anos de clínica, vai ter. A gente tem que saber aonde procurar, mas vai ter. O problema é que as pessoas, elas ignoram o hemograma, que é o exame mais barato que tem. Se uma pessoa não tiver condição de fazer nada, ela faz um hemograma. No hemograma, a gente vê já se ela tem alergia alimentar, que é uma das bases já para desenvolvimento de inflamação. A gente vê se ela tá intoxicada por metais pesados, se ela tiver uma leucopenia, por exemplo. A gente vê se ela tá com o sistema imunológico dela muito reativo, se ela tiver um excesso desses leucócitos no sangue. A gente vê se ela tá perdendo muito nutriente na menstruação, por exemplo. Se ela tiver aí hemácia, hematócrito baixo. E aí eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer com ela, se eu ligar os sintomas com um hemograma, que muita gente ignora. É que eu acho que o que é confuso também, muitas vezes, Dani, são os valores de referência, né? Que são feitos para as pessoas doentes, né? E não para a pessoa saudável. Exato, mas eu acho que como a gente pega como base uma curva de sino que tem uma amostragem, às vezes, esquisita populacional, você pode chegar a conclusões de intervalos ali que a pessoa tá bem entre 100 e 6 mil. Aí você fala, calma aí, é diferente, né? A pessoa que tá com 100 e a pessoa que tá com 6 mil, as duas estão normais, mas o corpo não tá funcionando da mesma maneira. Mas vamos, para não ficar muito técnico e ficar prático para as pessoas, fala um pouquinho sobre, então, a introdução, né? Do tipo assim, o que é inflamação? A pessoa tem que fazer biologia e bioquímica para ajudar esse negócio e vamos também aterrissar isso na prática, Dani, para as pessoas. O que isso significa no dia a dia dela, por exemplo, ter um corpo inflamado, o que isso significa no dia a dia dela? E como saber coisas que inflamam o corpo no seu dia a dia? Dá para ver isso no prato? Tem que tirar o pulso? Tem que fazer um exame? É o negócio do Covid que bota no nariz que ninguém mais quer fazer porque aquilo é incômodo pra caramba. Como é que a gente vê esse negócio de inflamação, você botando isso para dentro ou fazendo isso na sua vida? E quais são os sinais e sintomas que isso demonstra que você mais vê na sua prática? Vamos lá, então. Eu fiz, até mesmo para deixar isso mais prático, eu fiz um esqueminha, né? Ah, legal. Então, eu acho legal a gente falar, então, mais ou menos, o que é essa inflamação crônica que a gente está falando, né? Que não é inflamação aguda, mas é aquela inflamação persistente. E quais que são esses possíveis agressores e o que a gente pode fazer, começar a fazer para desinflamar e aí mais passos práticos, né? Maravilhoso. É, mas pode me interromper à vontade, tá bom? Eu vou anotar, na verdade. Ah, não faz isso comigo, Matheus. Gente, eu sou muito fã do Matheus. Eu preciso rolar isso aqui, pelo amor de Deus. Matheus não está entendendo. Olha, Dani, com esse sotaque mineiro não dá. Eu vou ter que anotar tudo, vai. Eu sou nerd, Dani. Se eu não fizer um caderninho, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vai, manda abraço. Eu também tenho vários. Estou anotando, estou anotando. Então, a gente entende como inflamação, qualquer agressão ao nosso corpo. E, na verdade, a inflamação, ela não é ruim. A inflamação, ela é proteção. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Isso é como se o nosso corpo, ele estivesse sendo agredido e ele não reconhecesse ou é uma agressão ou é um corpo estranho. E ele está falando, peraí, você não vai entrar aqui. Então, é uma forma do corpo se proteger. É como se, por exemplo, a gente estivesse dentro de casa, você dentro de casa, você olhasse e está alguém na sua porta. Você vai se proteger. A forma que você vai se proteger depende de como você enxerga aquela pessoa. Depende se você já foi assaltado na sua casa, sua visão vai ser diferente. Depende se você, aquela pessoa, ela está de óculos escuro e de boné e você está achando ela meio estranho ou se você consegue ver aquela pessoa nitidamente. Então, vai depender de como que já foram as suas experiências com outros agressores. O quão reativo você vai ser. E depende também de qual é esse agressor. Ele realmente é um vírus, por exemplo? Ele é um trauma físico ou não? Então, quando a gente fala de inflamação crônica, a gente está falando de uma agressão que está sendo persistente e fazendo com que o seu corpo saia do equilíbrio dele. Todas as vezes que a gente não se sente bem, algo está errado. Algo está em desequilíbrio. E aí, a gente tem que pensar. Bom, quem é esse agressor? Quem que está fazendo o meu corpo reagir a todo momento? Porque é aquela história, né? Se eu estou aqui sempre preocupada com minha faxineira passa ali na porta, o vizinho passa ali na porta, alguém abriu a porta do lixo. Ou seja, todo barulhinho, eu estou prestando atenção, eu estou prestando atenção, eu não ia estar aqui conversando com você, eu não ia conseguir. Sim. Então, é quando o corpo não executa as tarefas que ele pode, tem capacidade de executar com total e plena saúde, porque ele está ocupado com esses agressores, que nunca vão embora, né? Só que ele aprende a conviver com aquilo. Não é como, ah, eu tive o Covid, eu vou ter uma febre, vou ficar na cama totalmente inválido. Não, eu aprendo a conviver. Porque o corpo, ele se adapta a tudo, né? Ele é muito maravilhoso. O negócio é, vai ser uma adaptação positiva ou vai ser adaptação negativa, né? E aí, a gente, eu acho que depois que entende, né? O que que é essa inflamação, o que que é essa inflamação, então, crônica, né? Que gera esses desequilíbrios. A gente tem que ver, bom, a solução está na causa. Então, a solução, não tem como, né, Matheus, a gente falar, tal medicamento, ou seja, né? Aí, já entrando nos sintomas mais comuns que a gente tem. Toma um antiácido, medicamento. Toma uma metformina, se você tem ovário policístico ou resistência à insulina, medicamento. Toma um hipertensivo, se você tem a pressão alta, medicamento. Toma um diurético, se você está com queda de cabelo ou se você está com muita retenção de líquido. Enfim, a gente vai para vários medicamentos. Porém, não foi a falta do medicamento que causou a doença que você tem. Sim, a deficiência de metformina, né? Você está com a deficiência de analgésico, né? Sim. Então, ela não é a solução. E aí, a gente tem que voltar. Bom, quais que são os possíveis agressores? Porque quando a gente fala de estresse, a gente pensa só em estresse psicológico. E aí, a pessoa fala assim. Ah, Dani, mas eu não tenho estresse nenhum. Meu trabalho não me estressa nem nada. Aí, nós temos que pensar que não é só... Quando a gente fala de estresse para o corpo, a gente tem que identificar quais esses agressores, né? Sim. E quais são esses agressores mais comuns, né? A gente tem aí o primeiro deles que tem a ver com ansiedade, mas não só com ansiedade, que é a falta de oxigênio no nosso corpo. E aí, a gente vai ver, né, Matheus? As pessoas não respiram. As pessoas respiram só pelo tórax. Elas não respiram pelo abdômen. Então, elas estão sempre tensas. Sempre tensas. Você sabe que eu falo isso para muitos pacientes, que a gente tem um volume respiratório de mais ou menos 5 litros, né? Que cabem nos pulmões de ar. E a maioria das pessoas chega a usar um terço disso ao longo do dia para respirar. Então, as pessoas ficam o um terço... Elas ficam o dia inteiro fazendo... É quase uma respiração de cachorrinho. Então, você nunca dá essa reoxigenada no corpo. Não é à toa que eu... Acho que para o final da live a gente pode dar umas dicas, né? Mas uma dica que eu dou para muitos pacientes que me chegam é fazer uma expiração completa, por exemplo. Tirar dois minutos para respirar e expirar profundamente para fazer uma troca adequada. Porque é o que você está falando que eu acho muito lindo. Como as pessoas às vezes reclamam, né? Mas comida orgânica é caro. Mas morar na Índia é impossível. Eu falei, mas respirar está aí. Respirar não custa nada. Por enquanto, o oxigênio ainda é de graça. Então, aproveita, sabe? Total, Dani. Eu estou contigo. Não para, não. Exatamente. E aí, a gente tem, então, o que a gente chama de isquemia. Isquemia, porque os nossos... É igual você mesmo falou. Se a gente parar de respirar agora, se todo mundo parar de respirar agora, tampar o nariz, todo mundo morre se conseguir, né? Sim. A sua célula sem oxigênio também não faz nada. Então, quando a gente fala, Ah, Dani, eu não queimo gordura. Aí, a gente vai para o termo bioquímico. Como é que a gente fala queimar gordura? Ox, oxidação de gordura. Ox. Sem oxigênio dentro da célula, você não queima gordura. Agora, como que esse oxigênio chega? Pela respiração. Então, se você é ansioso e não respira, você vai ter uma isquemia, não vai conseguir, então, cuidar desses tecidos. E aí, você vai inflamar. Se você também não pratica atividade física, você não estimula também o retorno venoso, para que esse oxigênio recorra, corra aí livremente. Então, também você vai inflamar pelo sedentarismo também, né? Então, essa é uma das primeiras causas. A segunda causa que eu mais vejo é alergia alimentar. E não é aquela alergia alimentar que é imediata, né? Igual, por exemplo, eu comi um camarão, por exemplo, em polenteira. É aquela alergia alimentar tardia, que pode vir quatro dias, ou tem estudos mostrando que até dez dias depois podem vir sintomas de alergia. Sim. Né? E a gente tem essa alergia. Até hoje, eu não tive um paciente que não tinha alergia, que eu não via nos exames, e ele não relatava os sintomas que tinha. Porque a gente tem alergia não é só porque os alimentos vão... Ah, então todo alimento causa alergia? Não, mas é porque o seu corpo, ele está tão debilitado, que ele enxerga qualquer macromolécula como invasor. E aí ele reage. É, não é à toa que às vezes as pessoas vão colecionando alergia, né? A pessoa começa com uma alergiazinha de base, e aí depois ela fala, cara, Matheus, a cada ano que passa, eu estou ficando mais alérgica e mais alérgica. E o que você está falando é perfeito, né? O corpo, ele está tão saturado de tarefa para fazer. Eu acho que o exemplo da chuva, ele é muito bom, porque esse é parecido com o exemplo que o Tcharaka Samhita, 3, 4 mil anos atrás, usa. Aí, Dani, você está com boas referências. Ah, não fala isso, não. Me comparar com o Tcharaka Samhita, me mata. Porque é isso, né? Ele fala, olha, quando tem uma enchente, a casa alaga rápido, mas ela seca devagar. Então, quando você fala da chuva, né? Tem aquela chuvinha ali que está molhando tudo, o corpo, ele fica meio que passando pano na casa. Então, ele está o tempo inteiro secando, né? O chão da casa, o tempo inteiro passando pano, o tempo inteiro passando pano. Aí, se derrubar um copo d'água lá, vai ficar molhado, porque ele está ocupado, né? Então, eu acho que as pessoas não se ligam muito, que tem esse pulinho aí do gato, né? Que é, se você tem processos já inflamatórios rolando, a tendência do corpo é ir se inconfundindo, é ir se embolando. Hashtag da live é hashtag Dani Tcharaka. O pessoal está sugerindo aí. Ah, Deus do céu. Hashtag Dani Tcharaka. Aí, é muito doido, porque quando o corpo, ele já está inflamado, e não é à toa que a gente tem, por exemplo, processos autoimunes, que vão derivando em outros processos autoimunes. Nenhuma autoimune vem do nada, né? Nenhuma. Não existe. Não existe. Nenhuma autoimune... Ah, de bebê. Não, vai ver a gestação da mãe como é que foi. Nada por acaso. Nada. E a gente estava outro dia com a Denise aqui, Carreiro, e ela estava falando sobre isso também, né? Ela escreveu um livro sobre maternidade, e como a gestação, ela afeta a alimentação da mãe durante a gestação, afeta a saúde do bebê. Total. Que é totalmente ayurvédico, né? Mas é legal saber que tem Nutris procurando isso aí. Então, segunda causa, você estava falando, alergia alimentar tardia. Alergia alimentar. Exatamente. Que a pessoa nem sabe que ela tem, que não é aquela coisa que ela empola toda, não é aquela coisa que trava a garganta. É aquela coisa... Eu vejo isso na clínica, sabe como? A pessoa fala assim, Ah, Matheus, eu não posso comer lácteos porque eu tenho alergia à lactose. Mas se eu comer um pouquinho, eu não chego a ter diarreia. Sim, é imediato. Aí ela acha que não tem. O padrão da pessoa é assim, olha, se eu comer dois queijos, eu tenho diarreia. Mas se eu comer um só, eu não tenho. Então, não tem problema, entendeu? Não quebra o sistema. Aí a gente vai, como você falou muito bem ali mais cedo, né? A gente vai desenvolvendo meio que uma tolerância a essa loucura. É como você está num relacion... É, como eu estou num relacionamento, eu falo, Ah, mas minha namorada é ótima, ela nem me bate. É do tipo, eu estou acostumado com tanta violência da minha ex-namorada que a minha atual é um anjo comparado com a... Entendeu? Então, a gente vai se acostumando com os padrões muito loucos, né, Dani? De o que é saúde pra mim? Saúde pra mim é ter dor de cabeça todo dia. Porque isso é o normal, assim, Matheus. Não tem nada demais. Eu só tenho a mesma dor de cabeça que eu sempre tive todo dia. Mas eu consigo trabalhar, né? Contanto que eu consiga trabalhar, essa dor de cabeça está joia. Está tudo certo. Ou eu tomo só um remédio, ou eu tomo só um buscopanzinho e eu estou de boa. Porque, assim, tem cólica menstrual... Acordo cansado e tomo um café. Exatamente. Então, a gente bota a barra, né, do que é estar saudável no limite que você quiser botar, na real, né? As suas referências. E aí, tem pessoas que falam, eu não tomo remédio, eu só tomo quatro cápsulas por dia. Mas como assim? Quatro cápsulas é remédio. Não, Matheus, mas a minha mãe, ela tomava 20. Então, comparado com a minha mãe que tomava 20, quatro... Pô, quatro está de boa aça. Então, a referência é tudo, né? É como ela bagunça com a tua cabeça. Tudo. E também é pensar assim, porque antes ficasse tudo desse jeito o resto da vida, não é, Matheus? Mas não fica. Não. Porque isso são suspiros, que o corpo dá. Se você não escutar, igual criança, vai chamar a sua atenção, vai gritar. E aí, a hora que grita, a pessoa decide escutar, porque ela não tem muita escolha, porque aí começa a incomodar. É como, por exemplo, aquelas pessoas, né? Igual alergia alimentar. Ah, quando eu era bebê, por exemplo, a minha mãe já nasci de cesárea, que é uma coisa que já põe a pessoa lá em cima na probabilidade de ter alergia alimentar, né? Nasci de cesárea, minha mãe amamentou muito pouco, depois já começou com a introdução aí de leite ou de fórmula. Aí eu tinha, minha mãe conta que eu tinha, por exemplo, muito otite, ou então, direto eu tinha inflamação na garganta e tudo mais. Muitas vezes eu tinha que usar a fralda de pano, porque eu tinha alergia a outra fralda. Mas, milagrosamente, quando eu tinha uns dois, três anos, minha mãe falou que acabou minhas alergias. Eu não tinha mais nada, curei. E é isso que segue a vida. Daí, depois, isso vai passando, né? Aí, a minha... Sempre fui constipada, por exemplo. Ou então, eu sempre tive dor de cabeça. Ou então, eu sempre tive sinusite. Eu deito à noite, meu nariz de um lado, ele entopa. Aí eu tenho que ficar trocando de lado para ele desentufir, né? Aí ela vai aturando isso, ela vai levando, ela não percebe que isso é alergia. Só que aí vai chegar um momento, por exemplo, que essa alergia vai aumentar o volume e chamar a atenção. E ela vai chamar a atenção justamente aonde te incomoda mais. E aí tem aquela paciente, eu já tive duas pacientes que começaram a ter alergia aqui nos olhos, de ficar desse tamanho, de tão inchada, que ela falou, Dani, agora me incomoda porque é no meu rosto. É na minha cara. E não tem como esconder, né? Você olha no espelho e você vê. Sim. Exatamente. Tem muito paciente de rosácea e tal que fala, tá bom, vai, muda o que você quiser mudar. Porque agora... É isso, né? Eu estou com a cara toda vermelha, inflamada e tal. Isso, e não começou de repente, né? Começou, tudo começou antes com uma inflamação de baixo grau crônica, que só foi aumentando. Então, quanto antes a gente presta atenção, melhor. Por exemplo, preparando a gestação é uma das formas, né? Perfeito. E prestando atenção nesses sintomas, né? Então, a gente tem a segunda causa que é as alergias, né? E aí, pegando esse gancho também, a gente tem o outro que não necessariamente vai gerar alergia, normalmente vai, mas que é uma microbiota desequilibrada, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas não alimentam as bactérias intestinais, então, como que elas vivem? A gente tem ali diversas bactérias que as pessoas falam, ah, eu vou tomar um probiótico. Tá, aí é o raciocínio. Probiótico, ele é uma bactériazinha que, por ser probiótico, tá viva. Mas, se você não alimentar, é igual nós dois. Se ninguém der comida pra gente, uma hora a gente morre. Eu sei que tem o jejum de água da clínica de Califórnia, tá? Mas depois de um tempo morre mesmo. Depois de um tempo morre. Que nem as bactérias, elas conseguem fazer um jejumzinho durante uns dias aí, mas depois elas morrem também, né? Não tem jeito. O jejum dela não chega a 40 dias. O jejum dela é dois dias, né? E olha lá, né? Então, se a gente não alimenta elas com prebióticos, ou seja, alimentos, principalmente cruz, né? Então, fruta, verduras, legumes com muito prebiótico, elas vão morrer. E aí, se elas morrem, elas vão gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio da microbiota intestinal é uma das causas de inflamação crônica também. Porque aí, a gente não vai ter diversas vitaminas, diversas bases pra neurotransmissores também que são produzidas no nosso intestino. Então, a gente tem que alimentar. E aí, tem muitas pessoas que falam, Ai, Dani, mas eu não suporto cru. O que que não suporta o cru? Não é só tirar... É esse que é o problema. A pessoa fala, eu não suporto salada, então eu não como. Meu vata tá em desequilíbrio. A pessoa aceita, sabe, Matheus? Ela fala, meu vata tá em desequilíbrio, então eu não como salada. Por quê? Não, o pior do que isso, a pessoa fala, eu sou vata. Eu sou vata. Eu escuto isso sempre. É. Eu sou vata, então não adianta, Dani. Não adianta, porque eu sou vata. Aí, você fala, não, você tá com vata desequilibrado. Então, a gente tem que equilibrar esse negócio. Equilibrar, exatamente. Sim. Então, você entra aí como a terceira causa. Outra causa são as toxinas. Então, hoje em dia, as pessoas acham que é muita bobagem a gente... Ah, que bobagem eu preocupar com qual panela que eu uso? Que bobagem eu preocupar com qual água que eu uso? Que bobagem eu preocupar com o que eu passo no meu rosto? O que eu passo no meu corpo? Não é bobagem até que você... Inclusive, outro dia, eu escutei uma nutricionista falando isso. Falando, ah, melhor comer comida de verdade do que ficar preocupando com a panela. Eu só pensei assim, Matheus. Eu falei, gente, tomara que essa nutricionista nunca receba a paciente que eu recebi já duas vezes tendo aí diversos abortos por estar contaminada de metais pesados. Sim. O tanto que sofreu por estar contaminada. Então, tomara que ela nunca receba isso. Porque as toxinas, elas atrapalham o nosso corpo a funcionar como deveria funcionar. Claro. A gente tem isso aí mais do que documentado há anos atrás. Uma hora isso já vai estar sendo falado a torto direito e ninguém vai questionar. Hoje em dia ainda questionam, né? Então, a gente tem essa questão aí do excesso de toxina. Que não é nem somente pela ingestão de toxina, mas também pela falta de capacidade de mandar embora a toxina ou de neutralizar a toxina. Sim, perfeito. Né? Que aí entra o sistema imunológico. Daí tem mais duas aqui, que são também as emoções negativas, que a gente também é igual. Você falou, ah, eu como orgânico, eu treino todos os dias, eu tenho, eu durmo cedo. Eu, tá, como que você se sente? Como que você se trata, se percebe e percebe os outros ao seu redor? Qual tipo de emoção você cultiva todos os dias? Ao acordar, antes de dormir, ao longo do dia? Você digera essas emoções, né? Porque isso tudo também vai ter que ir embora, isso tudo também vai interferir aí, né? Porque a gente tem que entender também que a demanda, ela é infinita, mas a nossa resposta, ela é limitada. Então, a resposta que a gente tá falando, né? A minha resposta pra excesso de toxina, pra alergia alimentar, para emoções negativas, ela é uma só. O corpo não quer saber de onde que vem. A resposta é aquela. Então, a gente tem que controlar todos. Maravilhoso. E, por último, que a gente tem aqui também, é que muitas pessoas não pensam, é como que a gente prepara a comida. Que hoje em dia, muitas pessoas preparam a comida ou comem muito fora, e aí acabam tendo muito consumo aí de ômegas, que são ômegas 6 e 9 de óleos, que foram submetidos a alta temperatura também, né? Ou então cozinham em casa, fazem aquele bife torrado, os legumes, jogam um brócolis na airfryer, Matheus. Eu nem sei direito o que é airfryer, mas pelo que você tá falando, não deve ser legal. Frita com o ar, frita com o ar, aí joga, assim, aí aquela hemoglobina glicada, né? Que todo mundo acha que tem só a ver com diabetes. Não, tá mostrando que a sua célula, ela tá perdendo função, ela tá sofrendo glicação. Então, aquele queimadinho, sabe? Não é legal. Então, consumir isso de vez em quando vai ter problema? Não. Mas se você falar que todo dia você prepara seus alimentos na airfryer, e que à noite você usa airfryer, e no seu almoço você almoça fora, em um lugar que você não sabe como a comida é preparada. Então, você vai inflamar. Tá complicado. Exato. Cara, maravilhoso, Dani. Seis, tô anotando, seis causas principais das inflamações. E a gente, eu preciso falar que a gente tá com mais de mil pessoas aqui ao vivo agora. Então, vocês... E no Insta, a gente tá com mais de 600 pessoas, e vocês têm a oportunidade, pessoas, de a gente chegar a dois mil aqui agora. Porque todo mundo tem que saber essa informação. Então, antes da gente passar pra o que você faz com essas informações todas, e quais são as dicas de melhorar, aproveita esse minuto agora, e você que tá no Instagram, você clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, chama todo mundo que você conhece pra participar desse negócio. E a galera que tá no YouTube e no Facebook também. Chama as pessoas, porque, gente, baixa oxigenação, alergia alimentar tardia, microbiota desequilibrada, toxinas diversas em panela, maquiagem, cremes, plásticos, emoções negativas e preparo de comida ruim. Quer dizer, quem é que não pode se beneficiar desse tipo de informação e de graça no YouTube, no Facebook e no Instagram pra vocês. Pelo amor de Deus, né? Não tem... Então, Dani, vamos encaminhar isso, o nosso papo de hoje, por uma solução, né? A gente problematiza, mas também, tipo, apresenta... Também soluciona. Também soluciona, né? Acabou a live agora, beleza? Um beijo, galera. Se vira... Sofram! Sofram com isso! Se vira com sua panela de alumínio e com seu teflon arranhado. E vamos que... Boa, se a gente se vê amanhã, não vai rolar, né? Misericórdia, jamais! Vamos embora! A gente tem seis principais causas e fala um pouquinho de quais são, de repente, soluções, dicas que a gente pode dar pras pessoas hoje, né? Aplicarem na vida delas e hoje melhorarem. Enquanto isso, pessoas, pelo amor de Deus, chamem todo mundo que vocês conhecem porque essa live tá boa demais. Tá mesmo! Olha só, a primeira coisa, acho que nós vamos pensar aqui é que se a gente tem coisa que a gente não vai conseguir evitar, né? Então a gente não vai conseguir evitar, Dani, às vezes eu tenho que comer fora de casa, tá tudo bem. Dani, mas minha mãe teve que me ter de cesárea, não teve outro jeito, tá tudo bem, né? Ah, eu respiro esse ar, tá tudo bem. A gente só tem que entender que se a gente tá aumentando a demanda do corpo de fazer o processo de desinflamação, de detoxicação que é inato, inerente ao corpo humano, a gente vai ter que aumentar a oferta. Só isso. Então se você gasta muito, então você também dá muito e vai ficar tudo certo, né? Então aí também a gente separei várias dicas para nós. Dani, você é muito maravilhosa, cara. Vamos lá, dicas. Ai, vamos. Olha só, o primeiro delas eu separei aqui alguns micronutrientes que são os que a gente mais gasta quando a gente está inflamado. E aí a gente tem que aumentar o suporte deles para a gente então não ficar em déficit, né? O primeiro deles é complexo de vitamina B, principalmente vitamina B9, B12, B6 e B2, que são vitaminas que estão ali presentes numa fase 2 de detoxificação, né? Essas vitaminas do complexo B, a gente consegue elas facilmente aí em frutas, em legumes, em verduras, né? Não dá aqui para a gente listar todas, mas qualquer pessoa joga no Google e vai olhar alimentos ricos em B9, ricos em B6, né? Que senão a gente vai ficar aqui três horas falando cada um, né? Claro. E isso a gente também consegue ver a necessidade desses nutrientes, né? Que às vezes umas pessoas vão ter uma demanda maior do que outras. A gente consegue ver, por exemplo, quem tem acesso a exames de sangue e se você faz lá e vê que tem uma homocisteína elevada, por exemplo, uma homocisteína acima de oito, já sabe que você precisa caprichar nesses complexos vitaminos, né? Além da, então, complexo B, zinco. O zinco, para quem come proteína animal, principalmente carne, vai achar fácil o zinco. E, para quem não come, a gente tem bastante zinco na sementinha de abóbora, por exemplo. Agora, o zinco é uma das que eu mais vejo as pessoas tendo deficiência, porque o zinco ele está presente na proteção da mucosa. Então, como muitas pessoas estão com o intestino em desequilíbrio, que aí, aí que a gente tem que perceber, né? Que é, por exemplo, ah, o meu agressor está no meu intestino. Ah, então, qual nutriente eu estou gastando mais? Então, às vezes, é o zinco, né? Então, aquela pessoa que tem rinite, sinusite, dor de ouvido, coceira de ouvido, nariz entupido, coceira de garganta, essa pessoa vai precisar de aumentar o aporte dela de zinco, né? Tem aí também o selênio, o selênio é um que a gente também gasta muito e tem fácil aí na castanha do Pará, se a gente comer mais ou menos 15, 10 gramas por dia de castanha do Pará, a gente tem, né? O selênio. Também o magnésio, o magnésio, principalmente as pessoas que são pessoas mais estressadas, pessoas que trabalham muito com a atividade cognitiva. Ah, ninguém, né? Ninguém é. Nessa live aqui tem mil pessoas online, com certeza, mas vocês devem ter um amigo de um amigo que tem essa coisa do estresse aí que a Dani tá falando que quase ninguém tem hoje em dia. Exato, então ele precisa de muito magnésio, muito magnésio. E o magnésio, por que as pessoas também têm pouco? Porque elas não comem folhas que têm magnésio, que é uma das maiores fontes que a gente tem. Então, bastante magnésio na couve, na folha de brócolis. Se a gente colocar aí três vezes ao dia que a pessoa também come salada só no almoço e aí não vai dar, né? Agora, se a gente colocar um suquinho pra essa pessoa que tem pouco magnésio, um suco verde aí de manhã, depois a gente colocar uma salada com couve crua e jogar aí também umas amêndoas, por exemplo, que tem bastante magnésio, colocar uma leguminosa, usar também que é importante. Ah, eu vou cozinhar o grão de bico que a Dani falou que tem muito magnésio à noite, mas eu vou pegar o grão de bico e eu vou jogar toda a água dele fora. Então, você jogou todo o magnésio fora também porque ficou na água do cozimento. Dani, tô ficando com fome com esse papo e dá pra fazer um rumo. Delícia, né? Dá pra fazer um rumo com esse grão de bico aí, não? Porque, caraca... Super, daí ainda joga um tahine, vai ter cálcio, né? Eu achei que você ia falar pra eu comprar uma cápsula do super complexo que tem o B e tem o zinco e tem o magnésio, mas você tá só mandando eu comer coisa deliciosa, então tá maravilhoso, tô adorando isso aqui. Exato. É, a gente pode ter pessoas que vão ter que suplementar, com certeza, mas antes a gente vai olhar a alimentação, porque não vai adiantar suplementar sem a alimentação, né? E fora que a pessoa fica dependente, né, da suplementação, se ela não ajustar a base, né? Ela vai ficar dependendo da cápsula pro resto da vida, não tem jeito. maravilhoso. Exatamente. Cara, micronutrientes então, vamos lá. É, mais dois micronutrientes antes da gente entrar em outras partes. Então, tem o ferro e a vitamina C. O ferro, ele é essencial pra aquelas, principalmente pra mulheres que estão em período fértil e que menstruam. Aliás, uma coisa também, Matheus, aquelas mulheres que menstruam, que tem um volume menstrual muito alto, primeiro que elas já vão ter que pensar que isso é um sintoma de inflamação já, por si só, né? Agora, elas têm que pensar que quando eu faço um exame de sangue, eu consigo ver tudo no meu sangue, né? Eu vejo todas as minhas vitaminas lá no meu sangue. Se eu tô perdendo meu sangue, será que eu tô perdendo também nutriente? Então, quando ele vai embora, eu tô pondo de volta, né? Então, sem ferro, a gente não tem aquela oxigenação que a gente falou. Então, meus tecidos também vão sofrer, fora que o ferro vai ser utilizado também na detoxicação em várias enzimas. Então, aquele limite de ferritina que a gente tem no exame de sangue também, ah, mas um limite de ferritina de 9 até 300, você tá bem? De 9 até 300, você tá bem? Lógico que não. Não tem como. Maravilhoso, né? 8, aí já complicou a sua vida. 9, tá bem. Vai, né? Jamais. Essa ferritina, ela precisa estar pelo menos 70 e pra mulheres, eu indico estar mais alta, né? E por último, a vitamina C. A vitamina C, ela é muito importante pra aquelas pessoas que têm privação de sono, que tem um, que dormem mal ou então que dormem pouco, porque a vitamina C, ela é essencial pra limpar o cortisol. Ela ajuda a mandar o cortisol, que é um hormônio que responde ao estresse, ajuda a mandar ele embora. E aí, se eu não tenho a vitamina C, eu vou sofrer com o excesso desse cortisol, por exemplo, né? Vitamina C. Cara, mas pra não ter vitamina C, a pessoa tem que se esforçar um bocado, hein, Dani? Tem que comer muito mal, né? O problema não é nem esse, ela tem que comer muito mal e ela tem que gastar muito, porque se ela tem muito cortisol, ela gasta muita vitamina C. Tem que estar estressada pra caramba e ir comendo tudo errado. Exato. Mas ninguém faz isso hoje em dia. Ninguém, Dani, ninguém come mal e fica todo estressado hoje em dia. Quase ninguém. Dani, você tá falando umas coisas que não são úteis em 2021, entendeu? Ninguém vai usar, né, Matheus? Ninguém usa. Ninguém. Gente do céu, maravilhoso. E aí, o que entra desses micronutrientes que eu falei aqui, que é o seguinte, não é um micronutriente que faz bem. Ah, é a vitamina C que faz bem. Não, é a falta dela que faz mal. Maravilhoso. Né? Então, pensar nesses nutrientes. Daí, outra dica, então, para a gente desinflamar é evitar as toxinas. E aí entra, bom, a gente tem onde, como escolher a panela que a gente usa? Ah, eu posso ter uma de teflon, mas eu posso ter uma de cerâmica? Eu posso ter uma de aço inox? Então, é melhor, já que você pode escolher, é melhor, né? Ah, meu filtro de água, você pode usar um filtro de barro? É melhor do que usar uma água somente do poço artesiano e nem filtrar, por exemplo. Ontem eu atendi uma paciente que, a gente conversando de tudo assim, ela claramente com sintomas de intoxicação, e eu falei, tá, qual água que você usa? A água de poço artesiano, tá, mas se você filtra? Não. Difícil, né? Sim. Então, evitar essas toxinas. Ah, eu vou usar um desodorante. Primeiro, será que tem que usar? Primeiro é isso, porque muitas vezes, o que tem o cheiro não é o suor, é a bactéria, então, o odor também que você tem, se é um odor muito forte também, tá mostrando que você pode ter uma inflamação, né? E uma outra, como é que eu faço? O que eu gosto de indicar? Primeira coisa é tentar, ao invés de usar um desodorante, qualquer desodorante, é usar álcool. Ah, usa, molha um, algodãozinho com álcool e passa na axila, porque ali já vai matar um tanto de bactéria ruim, né? Experimenta como que fica. Se sentir ainda assim a necessidade de desodorante, talvez quando for treinar e etc, daí sim, a gente pode usar um desodorante, que aí você olha, os ingredientes, não tem alumínio, por exemplo, né? Isso é o mais importante de tudo, ser um mais natural, né? E isso vale para tudo que a gente passar na pele, né? No cabelo, por exemplo, um shampoo ou um sabonete que tenha pH neutro, porque aí ele não tira a proteção da nossa própria pele, isso também é importante, né? E os mais naturais possíveis, então, evitar essa contaminação, né? E dentro de evitar a contaminação, a gente pensa também nos orgânicos, que, assim, o mais importante também para aquelas pessoas que comem carne, ah, Dani, eu tenho que escolher, né? Ou eu vou consumir legumes, verduras orgânicas, ou eu vou comprar uma carne orgânica, porque realmente a carne orgânica é muito mais cara. Para essas pessoas, é melhor comprar a carne orgânica do que os legumes, porque a carne, ela é onde mais vai ter agrotóxicos, agrotóxico não, mais vai ter poluentes, metais pesados e antibióticos, principalmente, se a gente estiver falando de animais que são predadores. Então, por exemplo, se você comer um peixe que come outros peixinhos, ele tem muito mais poluentes do que aquele peixinho, né? Então, proteínas é quase que obrigatório ser orgânica. Por isso que a gente recomenda diminuir que é gastar menos. Sim, gasta bem menos. Hoje em dia, em 2021, para você ser um carnívoro, carnívoro, você tem que ter muita grana. Exatamente. É muito caro comer carne decente. E para comer carne horrorosa, que vai fazer você ficar doente, aí é melhor não comer nada, Melhor comer brócolis mesmo. Melhor comer o brócolis, exatamente. Sim. outra dica também, a gente aumentar o nosso consumo de chás, e tem alguns chás que são melhores, tem chá para tudo, né? Mas se a gente está pensando em detoxificação, tem alguns chás que são melhores para isso. Então, eu gosto muito do chazinho de boldo, do chá de carqueja, chá de coentro. O coentro, ele é uma erva muito maravilhosa para ajudar a gente a quelar os metais pesados. Então, para aquela pessoa que, ah, Dani, eu bebo tal água, por exemplo, ou então eu moro perto de uma mina, ou eu moro perto de uma usina, então a gente vai tacar coentro, usar uns três chás de coentro no dia, coentro na comida. Cara, eu dei uma aula inteira de 45 minutos ontem sobre coentro. Sobre coentro. O 0800 de ontem foi inteiro sobre coentro. Então, se você não conhece coentro, não sabe o que é coentro, tem uma aula inteira no YouTube, no Facebook, em todos os lugares te esperando lá para você eu aprender. Perfeito. Então, o boldo, carqueja, coentro, alcachofra também é muito legal. O gengibre em si também é. Gengibre é bom para tudo, o gengibre é excelente. Vive do meu lado, o gengibre. É o que eu estou tomando agora. Que delícia, adoro. Cúrcuma também é ótima para fazer o chá. Chá da casca de limão também é ótimo. Chá da casca de laranja também, e também o chá de sálvia e de alecrim. São os melhores pensando no processo de desintoxicação. Então, a gente tomar aí três, quatro chás ao dia é o ideal. Além dos chás, tem um elemento que eu destaco na alimentação também, que, na verdade, é um aminoácido, mas aí a gente vai falar dos grupos alimentares, que é a cisteína. Porque a cisteína, N-acetilcisteína, todo mundo conhece, né, Matheus? Mas ninguém conhece a cisteína do brócolis. Todo mundo conhece o suplemento N-acetilcisteína. Ninguém sabe do brócolis. Mas o brócolis tem coisas boas, Dani? Brócolis, eu achei que era só com um negócio meio verde. É porque eu acho que é isso, a gente tem a sensação de que a maioria das pessoas tem a sensação de que a cápsula é mais concentrada, a dosagem é melhor, ela é mais biodisponível e tal e tal. Então, o brócolis, ele é um negócio meio que dá na terra, assim, não tem muito valor, entendeu? Então, eu falo pra todo mundo isso. A gente veio da magia, né? A gente não veio da terra. a gente não tem desassociação nenhuma. Mas é, então, eu acho que as pessoas entram nessa. e se você olhar o que é muito, um passo além de mais louco, outro dia eu tava falando de cúrcuma e várias pessoas botaram comentários, ah, Matheus, mas a dosagem da curcumina na cápsula é melhor do que a da cúrcuma in natura. Eu falo, além de não ser, além da cúrcuma ter centenas de fitonutrientes, além da curcumina que funcionam em sinergia melhor do que se você isolar a curcumina, ainda tem mais uma questão, você olha na lista de ingredientes dessa cápsula que você acha que só tem curcumina, mas tem talco, tem um monte de outras coisas pra preservar aquele negócio ali dentro da cápsula. Então, assim, você tá comendo, às vezes, talco, entendeu? Tipo, pra quê? Se você pode comprar a curcuma fresquinha e comer ela. Ah, mas a dosagem é um pouco menor, então come mais brócolis, entendeu? Mais sufurofano. Outros nutrientes também, outros antioxidantes, né? Porque a gente tem aí também, vamos, eu não sou nada contra suplementação, pelo contrário, acho extremamente útil, uso bastante, só que antes, fazendo essas bases. Agora, quando eu vou fazer uma suplementação de antioxidante, um dos maiores eixos que eu vejo, né? Vamos supor, aí eu vou fazer uma receita aqui de, então, eu vou jogar 600 miligramas de eneacetilcisteína. O que que eu prefiro fazer, Matheus? Eu prefiro pegar 20 antioxidantes diferentes e colocar 20 miligramas, 20 miligramas, 10 miligramas, 5 miligramas. Eu prefiro inundar o corpo de diversos antioxidantes, diversos micronutrientes, do que escolher só um que não vai ter ação sozinho. Perfeito. O corpo, ele vai pegar todos os outros, né? Que é, então, além da cisteína que a gente falou, né? Então, a cisteína a gente tem no brócolis, a gente tem todos os crucíferos, né? Brócolis, couve, couve-flor, todos os brotinhos, então, aqueles brotinhos de girassol, brotinho de agrião, eu adoro usar também, né? Acho que a gente podia usar em tudo, é ótimo. E também, aí entra os antioxidantes, né? Que a gente precisa, porque toda inflamação, toda inflamação, ela vem de radical livre. Porque quando a gente tem que fazer o processo de não gostei de você, vai embora, ou seja, desintoxicação, nesse processo aqui, sobra radical livre. E quando sobra radical livre, se eu não faço nada dele, ele também me inflama. Então, pra deixar esse radical livre ou neutralizado, ou mandar ele embora, eu tenho que ter mais antioxidantes. E aí, entra a necessidade da gente ter muita ingestão de frutas vermelhas, então, a gente tá aqui, a gente tem açaí, a gente tem jabuticaba, a gente tem as frutinhas vermelhas, né? A gente tem a casca da maçã, que tem bastante quercetina, que é, inclusive, um antihistamínico pra quem tem muita alergia natural e muito potente. Que máximo. excelente. O chá verde também é ótimo, então, algumas pessoas conseguem acelerar a detoxicação com o chá verde, também usar ele umas três vezes no dia. Outros antioxidantes que a gente vai ter aí também, a vitamina E, então, vitamina E que está em todos os óleos saudáveis, né? Então, no óleo, por exemplo, uma pasta de castanhas, né? De amêndoas tem bastante vitamina E também, né? Então, aumentar bastante aí os antioxidantes. Maravilhoso. Além disso, deixa eu ver aqui quais que eu não falei. Comportamentais também é a rotina de sono, porque detoxicação é feita à noite. Então, aquela pessoa que acorda com a pálpebra dos olhos inchada, que acorda com as mãos inchadas, que acorda com dor nas articulações, Aquela marca de relógio no pulso, às vezes, né? Isso. Não consegue nem fechar a mão direito porque as articulações estão todas gordinhas. Estão pescadas. Exatamente. Legal. Aquela pessoa que tem enjoo de manhã, que aí tem paciente que fala assim, Dani, eu não como de manhã e eu vou comer no almoço. Eu falo, pera, por que a gente não come de manhã? Vamos entender? Sim. Então, algumas pessoas realmente, eu não tenho fome, nunca isso é de mim, eu não compenso isso depois e está tudo certo. Então, está jóia. Agora, o que eu vejo na esmagadora maioria das vezes é que as pessoas que nunca comem de manhã é porque normalmente a detoxicação à noite não foi muito legal e aí ela acorda meio enjoada, ela realmente não está disposta ali a comer, ela não produz ácido clorídrico nem nada. E eu acho que é importante que esse ponto, não é à toa que eu chamo o sono de um pilar da saúde, mas a gente fala da qualidade do sono, do tempo do sono, mas também como, às vezes, o jantar afeta, né, Dani? Tipo, às vezes a pessoa, não, mas eu durmo ok, eu janto 11 horas da noite numa churrascaria rodízio e aí eu durmo que nem uma pedra, mas aí a pessoa acorda de manhã e ela está com tipo uma ressaca digestiva praticamente. Como se tivesse bebido, né? Tem gente que acorda falando que parece que todo dia eu bebi porque eu acordo bêbada. Porque realmente, e aí é aquela, é a lógica, né, Matheus? É só pensar na lógica. Tá, quando você bebe, você entende que o álcool passa pelo seu fígado e aí o fígado tem que fazer o processo de eliminação do álcool, quando não faz direito você fica com ressaca. Aí a gente volta naquilo. Existem outros elementos agressores que vão ter a mesma demanda de resposta que o álcool. Então, qual é o agressor que está pedindo o seu fígado para fazer o mesmo processo que ele faz do álcool e você está tendo o mesmo resultado de ressaca? Né? Então, entra toda a rotina de sono que tem que ter. O sono, eu costumo falar que é assim, é como se eu tivesse, inclusive foi ótimo, eu criei essa analogia com uma paciente minha que trabalha em cozinha. Aí eu falei com ela, eu falei, bom, você chega lá no seu restaurante, né, na verdade não é um restaurante, ela faz coisa em casa. Você chega lá, liga o seu forno sete horas da manhã e vai cozinhando até seis horas da tarde nesse forno, hora que você dá seis horas, você desliga esse forno, que temperatura que ele está quando você acabou de desligar? Ah, está quente. Está quando passa meia hora, qual que é a temperatura dele? Ainda está quente. Quando passa uma hora, como que ele está? Está mais morno, mas ainda está quente. Eu falo, você diria que ele leva aí umas duas horas para esfriar? Sim, o seu corpo também. Não é porque você decide, ah, pronto, acabou, agora vamos dormir, para de discutir comigo, desliga esse celular aqui da minha cara e fecha a luz, pronto, vamos. Acabou, é verdade. Não é assim. Eu desligo para ir esfriando e relaxando aos poucos. Perfeito. Então, é ter uma rotina, ter respeito com o sono, de então ir criando rituais para que você durma bem, jante cedo, então, eu acho que o mínimo para a gente jantar é três horas antes de dormir, porque é o tempo que o corpo leva para fazer o esvaziamento quase que completo do intestino delgado para o intestino grosso, que é para não dormir com nada ali. Mas, pelo menos, assim, ah, Dani, três horas é muito, então, muda a composição do jantar, faz com que seja um jantar de mais fácil, digestão, porque nada é regra estática, a gente tem que ver a rotina da pessoa também, então eu vou fazer só uma sopinha, eu vou fazer uma coisa mais leve para ter um esvaziamento gástrico mais rápido, por exemplo, e dormir mais confortável. O jantar, ele é um problema porque eu falo isso muito também para os meus pacientes, a gente, a disciplina, ela diminui com o cansaço, então, muitas pessoas acordam de manhã e fazem um café da manhã incrível, colonial, com frutas e tudo que a pessoa quer, aí no almoço, o almoço ainda é mais robusto, e tal e tal, o lanche da tarde já começa o caminhão a descer a ladeira, aí o jantar é pizza, sushi, pedir um não sei o que do five food e tal e tal, então, o problema é que o corpo, o metabolismo, ele está mais ativo, mais ligado durante o dia, como a tua disciplina vai cansando ao longo do dia, normalmente o jantar é das piores refeições que as pessoas fazem porque a pessoa já está cansada, ela merece, ela já trabalhou pra caramba hoje, tem aquela coisa toda, aí ela enfia os dois pés na jaca, num duplo carpado na hora do jantar, e aí isso prejudica, destrói a qualidade do teu sono, aí você acorda no dia seguinte e vai catando o cavaco a semana inteira, vai tipo, tentando, ficando com aquela sensação que você está falando, nunca melhora, então, o jantar é muito poderoso, como a gente erra às vezes no jantar. Tem pessoas que a gente só mudar o horário do jantar e a composição do jantar, ela já vai sentir, ela já vai emagrecer só de fazer isso, ela pode não mudar mais nada, porque ela já melhora a sensibilidade à insulina dela quando ela janta mais cedo, já muda totalmente, o quanto ela consegue detoxificar também já muda e a gente já entendeu que uma pessoa inflamada, ela não vai perder peso, ela vai ficar inchada, porque o que o corpo faz? A gente acorda inchada porque o TV, eu esqueci quem, essa frase não é minha, alguém que falou isso, eu não lembro quem, mas que falou que o que o corpo não consegue mandar embora, eliminar, ele dilui. Então, se você não consegue eliminar, você não evacua, então, porque a forma da gente eliminar as nossas toxinas, que é o fígado, o que ele faz? Ele prepara para mandar embora, mas ele não manda embora. Quem manda embora vai ser pela urina, nossa bexiga e os nossos rins e o intestino. Então, se eu não bebo água, que aí vai entrar outra coisa aqui, que é beber água, se eu não bebo água, eu não elimino, né? Se eu não vou ao banheiro, se eu sou aquela pessoa que vou ao banheiro a cada três dias, quatro dias, ou eu vou ao banheiro todo dia, mas as fezes são caprílicas, isso também é constipação, né? Eu não estou mandando embora a toxina, meu corpo vai fazer o quê? Se adaptar. Como que ele adapta? Eu diluo. Onde que eu diluo? No plasma. Então, eu fico inchada. Pronto, eu estou sempre inchada, não adianta tomar chá diurético. Maravilhoso. Dani, eu vou, a gente não vai conseguir, a gente já passou de uma hora e eu vou encerrar a live com o seguinte. Primeiro de tudo, se vocês não conhecem o trabalho da Dani, vai lá e conhece o trabalho da Dani, porque a gente podia ficar aqui falando 600 horas. No Instagram, aqui em cima vocês encontram, danisabino.1. Por que esse ponto 1, Dani? Por que você botou esse ponto 1? Porque roubaram meu nome. Ah, não. Vamos atrás dessa pessoa aí. Vamos pedir para essa pessoa me devolver meu nome, Dani Sabino. não tem mais disponível para mim. Ah, não. Entendi. Aí, antes, no início de tudo, era danisabino10. Aí, porque, nem sei porquê, porque meu e-mail era danisabino10 e não, enfim, foi danisabino10. Legal. Aí, eu tentei passar para a Dani Sabino, só que aí, eu não tinha olhado antes se podia ter Dani Sabino. Aí, eu já tirei o Dani Sabino 10. Você acredita que no mesmo dia alguém pegou meu Dani Sabino 10? Ah, gente, Dani Sabino, Dani Sabino é muita concorrência. Eles estão querendo meu nome. É porque você não botou Dani Tiaraca. Se você botasse Dani Tiaraca, não ia ter isso. Eu sou só você, entendeu? Se eu colocar o Dani Tiaraca, é só eu no meu nome. O Instagram é o melhor jeito de conhecer o teu trabalho? Você está sempre fazendo lives e coisas lá, né? Galera do YouTube, galera do Facebook, Dani Sabino. Dani, fala desse negócio, porque a gente falou aqui uma hora, poderia falar 10, e você tem um curso sobre essa coisa do inflamação. Se a pessoa que está aqui com a gente agora e fala assim, eu quero me aprofundar nesse troço aí, como é que ela fica sabendo? Abre inscrição, pode fazer a qualquer hora. Dá uma pinceladinha no curso aí, porque eu já estou querendo me inscrever aqui também. Não, Matheus, se você inscreveu, eu não aguento, tá? Não dou conta. Eu vou entrar aqui agora no site, fala. Olha só, a gente ficou aqui uma hora falando, o curso ele tem quase 60 horas, quer dizer, já tem 60 horas. Olha isso. Maravilhoso. Porque eu comecei com desinflamação lá em 2019, quando eu vi essa necessidade do, peraí, eu quero que todo mundo entenda o que eu sei. Eu não quero guardar isso para mim, eu não quero meu paciente dependendo de mim para sempre, a pessoa tem que entender, ela não pode jogar isso na mão de outro professor ou de outro profissional. Então, eu falei, então, eu vou ensinar essas bases todas numa linguagem que a pessoa consiga entender. E daí que veio o desinflamação, que começou com 20 horas e está com 60, porque a cada atualização eu falo, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo. Então, é um curso que é grande, mas aí ele é vitalício, são quatro meses de curso e eu não abro turma todo ano. Então, eu abro, ano passado eu abri três, esse ano vai ser a primeira que eu estou abrindo agora em março, dia 21 de março, abre as inscrições. Anotem aí no caderninho de vocês esse negócio, dia 21 de março, então, tamo lá. Isso. E aí, talvez eu abra outra turma no final do ano. Então, esse ano vai ser no máximo duas turmas, mas primeiro essa turma, quatro meses e depois fica vitalício, porque é um material bem extenso, né? Então, a pessoa vai vendo o seu tempo e vai vendo pelo resto da vida, porque é o que eu também falo com os meus pacientes e com os meus alunos. Vai ter coisa que às vezes a gente vê lá que eu falo em uma aula e a pessoa só fala, então, tá, 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 aí daqui um ano acontece algum evento na vida dela que ela fala, gente, agora eu entendi o que a Dani falou, aí ela volta na aula e vai ver. Total, total, total. É, pra sempre, né? É um aprendizado que ele é infinito. E você faz aulas pra essas pessoas do curso? Tem tipo pra live, webinário, mentoria, essas coisas também? As pessoas estão perguntando e eu tô traduzindo aqui. Ah, e quantas vagas? Tem número de vagas também? Então, pra essa, eu não limitei o número de vagas, nos outros eu limitava, porque pra essa eu consegui ter monitores pra responder a todo momento, porque antes eu tava fazendo as lives, o curso ele é todo gravado, então ele é pra pessoa ver quando quiser, a hora que quiser. Legal. Então, antes eu fazia lives semanais, mas o que eu vi é que a maioria das pessoas não podia estar presente, então eu não podia perguntar. Sim. Então, eu achei melhor, ao invés de fazer as lives, deixar lá os monitores, porque aí eles podem sempre responder enquanto tiver o curso acontecendo, tem os monitores pra responder. Então, não é uma mentoria, né? É realmente eu ensinando, ele é assim, é um curso extremamente completo, é tudo que eu gostaria de saber, eu tenho muito orgulho. É assim que a gente faz curso, não tem jeito. Eu faço os cursos todos assim, tipo, se eu tivesse que fazer um curso pro Matheus, que não pôde ir pra Índia, o que eu daria pra ele? Ou o 0800, tudo que a gente faz no DV, tem esse estímulo também. Cara, que maravilha, então temos até 21 de março, então antes disso, Dani, antes disso, semana que vem, do dia 8 ao dia 15, a gente vai fazer um curso gratuito, aqui no horário do 0800, vão ser sete dias de, eu tô chamando ele de a essência do Ayurveda, vão ser sete aulas gratuitas aqui no 0800, pra quem quiser participar, sobre a essência do Ayurveda, tudo que as pessoas me perguntam sobre a Ayurveda, Dani, você tem que estar presente nesse, eu vou estar, é lógico, eu adoro os nomes que você coloca, Matheus, a doente, a essência do Ayurveda. É, ele é a essência mesmo, porque eu criei um curso, que ele vai lançar também, no dia 8, mas ele é pago, que chama Fundamentos do Ayurveda, que é um curso pra pessoa ter a base, pra depois ela fazer todos os outros cursos, se aprofundar em tudo de Ayurveda que ela quiser na vida dela. Eu percebi ao longo desses anos, né, com o Vida Veda, que tem muita coisa de Ayurveda que tá embaralhada na cabeça das pessoas por aí. Então a pessoa faz um curso aqui, entende um negócio, aí fica falando a coisa do vata, que não pode comer vata. Eu falei, gente, eu preciso botar um curso curto, esse curso vai ter no máximo umas 20 horas, que eu tire assim, todas as dúvidas básicas, a pessoa que tá chegando agora, porque o Instagram do Vida Veda, chegam mais de 7 mil pessoas todo mês novas no Instagram. Então essas pessoas chegam muito me perguntando, cara, Matheus, eu quero começar, mas aí o formação dos quatro pilares demora 10 meses, o TSS demora 10 meses, é tudo curso profundo, o teu curso demora 60 horas. Então eu falei, eu quero fazer um negócio... Por onde eu começo, né? Exato. E eu falei, cara, eu quero fazer um negócio que é assim, um gratuito, que é o Essência do Ayurveda, que são 7 horas, nem 7, 6 horas mais ou menos, que você vai ter a introdução da introdução só para os maiores mitos que as pessoas erram hoje em dia. Quer se aprofundar dessas 6 horas? Tem 20 horas de curso aqui, que não é tanta coisa assim, mas aí você sai com toda a base fundamental, teórica e prática do Ayurveda. Então semana que vem a gente vai fazer esse é a Essência do Ayurveda, que é o de graça. E aí fica a dica para a galera. De 8 a 15 tem esse curso gratuito do Vida Veda. Dia 20... Quanto, Dani, que abre as inscrições para o seu? Dia 21. Dia 21 de março... É virada de signo, início de ano, início da primavera, vai ser linda essa data que você botou aí. É, eu não sabia. Sim, pô, 21 de março é quando aqui a gente começa a ficar quentinho aqui na Europa e está todo mundo feliz saindo para a rua. É virada da estação, é mudança de signo, muito auspicioso esse... Olha que incrível e foi uma coisa de intuição. Falei, esse dia aqui eu vou tirar férias aqui depois para eu engajar mais, então dia 21... Vai dar muito bom isso. Perfeito. Não, você está botando no... O dia astrologicamente está maravilhoso, cara, vai dar muito bom esse curso. Ah, é abençoado disso. Está abençoado já. Que bom, e eu vou estar aqui para esse esse do Vida, adorei. Maravilhoso. Então, cara, Dani, muito obrigado pela tua presença, pelo carinho, pelo caminhão de informações que você deixou aqui com a gente. Obrigada a você, Matheus. A Dani falou, a gente conversou hoje, galera, sobre inflamação, então ela falou sobre seis principais causas aqui, baixa oxigenação, alergia alimentar, anotei no meu caderno, microbiota desequilibrada, toxinas diversas, emoções negativas, o preparo da comida, e a Dani deu algumas pinceladas, algumas diquinhas, micronutrientes, então falou de complexo B, de ferro, magnésio, zinco, vitamina C, falamos sobre como evitar toxinas filtrando a água, evitar panelas bizarras e usar cerâmica inox, na dúvida, cremes e desodorantes naturais, consumir orgânicos quando possível, e as carnes, se não pode ser orgânico, diminuir a quantidade, aumentar chás, e aí a Dani falou de boldo, carqueja, coentro, alcachofra, gengibre, casca de limão e laranja, cúrcuma, sálvia e alecrim, falamos sobre rotina do sono, que é fundamental, falamos sobre hidratação, falamos sobre a cisteína, quer dizer, isso foi só uma pinceladinha no mundo infinito, que a gente poderia, né, ficar aqui decupando, sobre essa questão do processo inflamatório, cara, Dani, Matheus, eu tô de cara que você conseguiu anotar tudo, sem eu repetir, eu tô chocando, que isso, eu falo que eu sou nerd, as pessoas não acreditam, então, Dani, tamo junto, cara, obrigado por tudo, um beijão pra você, e a gente com certeza se vê muito em breve, com certeza, adorei tudo, e muito obrigada por tanto, há tantos anos já, que eu estou aqui com você, sou muito grata a tudo, tudo mesmo, muito obrigada, tamo junto, um beijo pessoas, esse foi o projeto 0800, às 0800, às 8 horas da manhã, dourado de Belo Horizonte, aqui em homenagem à nossa convidada, em todas as redes sociais do Vida Veda, aqui pra você, um beijo pra vocês, e até amanhã. Beijo, gente, obrigada, tchauzinho. Beijão, tchau, tchau.